Aqueles fariseus, aquelas lideranças religiosas da época de Jesus, não percebiam a intenção do Senhor ao permitir que seus discípulos colhessem espigas num dia de sábado para matar sua fome. Jesus alude ao fato de que o mesmo fez o rei Davi quando seus soldados tinham fome. Ele comeu dos pães da proposição que estavam no altar e só os sacerdotes podiam comer. Davi transgrediu a lei para salvar a vida dos seus soldados. E naquela situação também os discípulos precisavam se alimentar. Era costume, no momento de fome, se mastigar trigo. Só que, repito, como lideranças religiosas, elas não percebiam essa dimensão da vida. Deus quer a vida dos seus. Pense que nos nossos dias, se nós não cuidarmos também, há alguns grupos ou pessoas que se tornam legalistas demais com relação a regrinhas, esquecendo da vida que está sendo salva e resgatada numa determinada situação. Precisamos ser bons cristãos, não bons fariseus. Guardar o que é necessário, mas perceber que a vida e o resgate de uma alma para Deus vale muito mais. A salvação de uma alma. Amém.